A Rádio Tupinabá AM de Sobral, uma rádio fundada pelo padre José Paliano de Savoia. Memória do Rádio. Quem era que vivia no sul, na Câmara dos Deputados, arrajando verbas para o padre José de Sobral, para atender ao desejo insaciável de Dom José, de fazer obras pela pobreza, pelos humildes, pelos desamparados, pelos injustiçados? Quem foi que se formou em direito aqui da sua diocese, uma das mais exigentes faculdades do Rio de Janeiro? Qual foi quem tirou o primeiro lugar no exame de piloto civil feito em resenha entre 17 e eu fui o único aprovado? Padre José Paliano de Savoia, fundador da Rádio Tupinabá. Procuro ouvir um homem como José Ribeiro Dias, um homem da fibra, do caráter, da personalidade do João Passos Dias. Procuro ouvir o doutor Guarani. Eu nem tenho ligações com o doutor Guarani. Tive quando ele era médico de Dom José. Eu vivo afastado na minha casa. Não frequento beco de cotovelo. Não frequento... Não vou para Tertúlias, no Palmeira, nem no Pintim, nem ando enchendo minha cara de bebida. Eu estou dizendo isso, não estou dizendo quem é que vai beber. Eu estou apenas dizendo isso. De maneira que eu agradeço a Deus por ter me dado esta oportunidade de ter prestado este serviço. Rádio Tupinabá AM de Sobral. Há mais de 48 anos no ar.